Copa 94, a melhor jogada é aqui. Oferecimento Arisco, dá gosto ter Arisco em casa. Tabão brilhante, o único com azul polar brilhante. Ultravision Filco Itachi, a imagem real da Copa. Goleada Bradesco Capitalização, o maior prêmio da torcida. E confiança tem nome, pros próximos. No dia das mães, a Telecena devolve todo o seu amor em doce. Agora são 60 milhões, 60 milhões de R$ 200,00 por série. O prêmio doce, tá vendo? Você tem um dobro de motivo pra votar nos Correios ou nos Nóis do Baú a sua Telecena do Dia das Mães. Porque o prêmio da Telecena é como o amor de mãe, bem em dobro. O bolão da Copa tá no ponto, gente! Chegou o bolão da Copa, que tem prêmios e seus piões. Corra lá do ponto frio, pra você ganhar milhões. É isso aí, garotinho! O Dia das Mães também tá no ponto. Aproveite essas ofertas e ganhe milhões em prêmios. Batedeira Arno Ciranda, apenas 52 mil e novecentos. Ferro automático Arno, só 17 mil e novecentos. Liquidificador Arno, somente 42 mil e novecentos. E o Brasil e você em primeiro lugar! Após o disco de ouro, com mais de 200 mil cópias vendidas do sucesso Segura na Mão de Deus, surge agora uma superprodução com Francisco Rossi, acompanhado por grande orquestra sinfônica e coral. Segura na Mão de Deus, lançamento comemorativo dos 18 anos de gravação. Um novo marco na carreira de Francisco Rossi. 11 músicas religiosas, inclusive o original de Segura na Mão de Deus, um sucesso nacional. Caminhe com Francisco Rossi no mundo da música, da fé e da esperança. Em LP, CD e cassete. Sabadão Sertanejo, especial Dia das Mães. Muita emoção na homenagem dos artistas às suas mães. Chitãozinho e Chororó, Maurício e Mauri e Tionzinho. Raça Negra, Jean Marcos, Aguinaldo Raiol, Eliana, Nelson Eddi, Christian Raul. Sabadão Sertanejo, especial Dia das Mães. Sábado, depois da Praça é Nossa. Sábado, depois da Praça é Nossa.